Hoje ainda 70% em média dos alimentos, da chamada cesta básica, aqueles alimentos do dia a dia nosso, da mesa do brasileiro, sai da agricultura familiar, né? E eu queria pegar um gancho aqui na linha do Sérgio, da sucessão. Nós estamos hoje, por dados de levantamento feito pela Emater, nós temos 378 mil, esse é dado do IBGE, 78 mil estabelecimentos de agricultores familiares no estado. No Rio Grande do Sul, mas tem 42 mil que não tem jovem mais para suceder. Então tem um déficit de 42 mil jovens. O que fazer para isso, né, Sérgio, para a sucessão? Em torno de 10% quase. É, nós não estamos agora, nesse ano, queremos ver se... porque às vezes as pessoas dizem, falta educação para o campo. Eu acho que não é, pode estar faltando, mas não é só isso, né? O que está faltando é uma valorização maior do jovem, é um incentivo para que ele... Até nem é um incentivo, é as condições para que ele possa produzir. Então nós estamos criando agora o Bolsa Juventude. Já contratamos algumas das escolas de alternância, que já no ano passado, já é ano passado, 2013, né? E para esse ano nós vamos completar aí, foram 225, vamos passar para chegar possivelmente a 2 mil, se possível, na contratação. É um dinheiro que vai cair na conta do jovem, através de um contrato, a fundo perdido, cada mês, para ele desenvolver um projeto produtivo de vida. O que é esse projeto? Eu vou, estou estudando aqui na escola técnica, eu vou voltar lá na minha propriedade, na propriedade do meu pai, e quero produzir, quero assumir, produzir leite, frutos, verduras, sei lá o que que... Qual a vocação, a ideia que ele está tendo, né? Então é um apoio que a gente está dando para ele nesse... Começamos no ano passado e que vamos dar sequência agora com mais peso nesse ano. Para que a gente possa fazer... Se não ele acaba estudando, vai se formar técnico agrícola e não fica na roça, porque ele não tem condições. Ele vai para a cidade, vai numa cooperativa, vai trabalhar numa fábrica de veneno, numa empresa, sei lá, vender outras coisas, né? E não produzir alimentos, que seria o mote principal do estudo, da educação que ele está buscando na escola técnica. Mas isso não tem um aspecto de comportamento também, que muitas vezes os pais, assim, têm até uma dificuldade de aceitar essas inovações que os filhos trazem? Não sei se você trabalha com isso. Também. Acredito que esse é um dos fatores. Há uma série de fatores, né, que influenciam nesse sentido. Nós, eu diria assim, felizmente, esse quadro, ele está mudando. Mas se nós olharmos num passado não tão distante, ser agricultor era visto de uma maneira quase... Ser chamado de agricultor era quase um termo um tanto pejorativo. Isso mudou. Não em todas as regiões, digamos, mas mudou muito. Hoje a sociedade olha para o agricultor de uma maneira diferente. A agricultura familiar hoje já passa a receber um olhar diferente, uma valorização, seja de parte do poder público, das diferentes instituições, da sociedade como um todo. Então, isso mudou muito. Agora, nós tínhamos, isso é uma realidade, isso é verdade, quem morasse no meio rural e estudasse não voltava mais para a agricultura. E até hoje isso ainda persiste... Tem uma tendência, né, de aumentar um pouco essa migração nas próximas décadas. Então, nós precisamos... Bom, por que que o jovem, o José Batista falava, ele se forma enquanto técnico agrícola? Mas o técnico agrícola nós queremos para trabalhar lá na agricultura, para colocar os seus conhecimentos na prática lá, para produzir melhor, para ter mais qualidade, usar menos produtos químicos. Eu acho que esse é o papel, né, o agrônomo. Por que que o agrônomo, quando se forma, ele obrigatoriamente sai, vai para a cidade, né, e para vender veneno muitas vezes, né, e outros insumos, né. Então, a gente precisa realmente inverter, inverter essa lógica. Nós queremos, sim, que a tecnologia chegue ao campo, que a internet seja disponibilizada no meio rural, para que os jovens possam ter acesso a essas informações, a essas tecnologias e se sentir bem realmente na condição de agricultor. E o José Batista tem uma importância grande nisso, assim, esse diálogo, campo com centros urbanos, ou da produção rural com centros urbanos e as feiras. Até o Alexandre falou um pouco da Expo Inter, da Feira de Agricultura Familiar. As feiras têm um papel muito importante nisso, né, nessa única... quando as pessoas conhecem um pouco mais essa produção. Acho que a feira, em curto espaço, aproxima mais o agricultor, a produção, que vem... bom, tem feiras, as feiras de fim de semana, que são feiras de produtos inaturas, mas também essas, né, porque o pessoal vai comprar a sua alface, a sua fruta, diretamente do produtor, né. Então, o pessoal urbano, aqui nós temos muitas aqui, né, e muitas, inclusive, de produção orgânica, aqui em Porto Alegre, né. Mas tem a feira também da Água Indústria, que é o caso da Expo Inter, né, e outras tantas, que já começa o ano agora, nós vamos começar... Tem um calendário bem interno. Um calendário muito grande, Expo Direto, Expo Fubra, depois vem Expo Inter, vem toda... vem uma série desses eventos, onde nós entendemos que é o espaço para... além de aproximar o agricultor que produz, através de uma água indústria, com o setor urbano, com o consumidor, ele dá uma visibilidade maior para a agricultura familiar, mostra a cara da agricultura familiar, né. Porque, às vezes, ah, foi o Sérgio falou lá no começo, né, há um entendimento que a agricultura familiar é meio artesanal, ou meio, eu também falei isso, né, meio pobre. Não, não é isso, né. Nós estamos... o trabalho que foi feito nos últimos anos, que vem da luta do movimento sindical, que eu faço questão sempre de dizer, as políticas públicas que estão aí não são porque o governo foi bonzinho que dá, é porque o movimento pediu e o governo entendeu de dar essa resposta, né. Essa demanda. Essa demanda, atender essa demanda, né. Então, essas reivindicações feitas, elas se transformaram em políticas públicas que geraram essas condições para que o agricultor pudesse se desenvolver, né. Então, é muito bom hoje a gente ver que tem agricultor que tem internet, que tem a antena parabólica, que tem um carro, né. Quer dizer, tem ainda muito que avançar, né. Nós também temos ainda muita pobreza no nosso estado, infelizmente, no meio rural, mas já tem regiões onde os agricultores estão capitalizados, né. Então, se desenvolveram, aproveitaram do pequeno pedaço de terra para fazer, ao invés de ficar plantando trigo e sódio, de plantar outras coisas, de fazer produção de leite, de aves, suínos, né. Frutas, como é o caso da Serra, Alto Uruguai, Médio Alto Uruguai, Celeiro, Missões, essas regiões, entre outras, né. Que desenvolveram e que chegaram num patamar onde o agricultor está capitalizado, ele tem um bom nível de vida, né. E tem e gerou renda, como o Sérgio falou anteriormente também, que é um dos desafios que nós temos. Precisamos gerar renda também para os outros agora, né. É verdade. A gente já continua conversando, agora é hora de fazer um rápido intervalo. Já voltamos para continuar falando sobre o ano da agricultura familiar no mundo, né, que foi determinado pela ONU e que vamos acompanhar aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, como é que vai ser esse ano que destaca a agricultura familiar. A gente já volta.